E vamos começar a semana de olho no Bitcoin na casa dos 67 mil dólares. Hoje é dia 22 de julho, segunda-feira e temos uma semana muito quente para o Bitcoin, para o mercado cripto em geral. Temos o Donald Trump falando na conferência lá nos Estados Unidos a partir de quinta-feira. Não sei qual dia que ele vai falar especificamente, mas vai falar sobre o Bitcoin. O cara tem muita hype falando sobre o Bitcoin, pessoal. Só o fato de ele estar nessa conferência aqui já é muito bullish. E se ele fizer as promessas que poderia fazer aqui, imagina só o que pode acontecer com o preço do Bitcoin. Tem também aqui alguns atritos que ele teve com o Bukele lá, então vou comentar um pouquinho para vocês sobre isso. Temos então também para essa semana, pessoal, temos o Ethereum, o ETF saindo amanhã. E não sei, o Ethereum não parece muito... tem muita hype em cima do Ethereum não. Então aí vou comentar para vocês sobre o Ethereum, o Ethereum BTC também. O mercado está em ganância nesse momento. Então muitas coisas importantes aqui. Fica até o final do vídeo aí. Não esqueça já de aproveitar e ir embaixo do vídeo aí. Aperta esse botãozinho do like. Se você não apertou ainda, não deixe de compartilhar essas análises para os seus amigos. Também se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, pessoal. Começar aqui então direto no Bitcoin. Vou comentar para vocês. Não deixe também de participar do grupo VIP Discord, porque coisas que não estão aqui no YouTube estarão lá no grupo Discord. Inclusive sábado a gente fez uma call ali para alinhar o Bitcoin. Segurou exatamente o suporte que eu comentei para vocês lá no grupo VIP. Pessoal, o Bitcoin tem muito suporte de 66 mil dólares. Foi lá embaixo, pegou, segurou. Vamos ver, segura aqui agora ainda. Mas vamos ver. Eu não estou aqui nem pensando em shortar o Bitcoin nessa região. Está incrível porque tem muitos suportes abaixo. Para mim o Bitcoin só ficaria ruim aqui, pessoal. Começar a perder a região dos 64 aqui. Antes disso, acho que não dá para querer tentar fazer coisas no Bitcoin. Temos aqui também, olha só. Temos nossa Hash Ribbons aqui que estamos se aproximando talvez desse sinal de compra. Estamos se aproximando desse sinal de compra. Isso aqui pode marcar e confirmar esse fundo realmente lá dos 53, 54 e lançar o Bitcoin em novos ares. Lembre-se que quando a gente tem sinal de compra aqui, a gente pode ter um drawback, uma queda ainda do preço. E essa pode ser a última oportunidade para você fazer uma compra no Bitcoin. Porque se o pessoal começar a romper agora 75 mil dólares, eu acho que não para nos 80 não. Eu acho que o mercado está muito otimista. Vai depender também um pouquinho do Trump. Vai depender um pouquinho do Trump. E podemos ter problemas com o Ethereum ETF também. Então são os riscos que a gente tem para essa semana aí. Que eu vou comentar um pouquinho mais para vocês aí na parte da análise do Ethereum. Então fica até o final aí. Não esquece de ir embaixo do vídeo, deixar o likezinho aí e comentar abaixo também o que você está fazendo. Então, em breve teremos sinal de compra aqui do Hash Ribbons. Um indicador importantíssimo que eu acompanho lá desde 2020. Eu acredito que foi a primeira pessoa a falar sobre isso aqui no Brasil aí em 2020. Porque esse indicador aqui que é importantíssimo, tá pessoal? Quando a capitalização dos mineradores terminarem, os mineradores voltarem a minerar Bitcoin fortemente, pararem de vender essas Bitcoins. Mas tivemos a confirmação disso, a gente tem então aí um potencial, um ponto para o Bitcoin voltar a subir, tá bom? Só que lembre-se que isso aqui tem armadilha, tá? A gente pode ter ainda uma porradinha de Bitcoin para baixo. Mas se vier essa porrada, não deixe de aproveitar essa oportunidade para fazer uma exposição ao Bitcoin. Ainda mais se você não tem essa exposição, tá? Porque você não pode se dar ao luxo aqui, ó. Você não pode se dar ao luxo, pessoal. Dependendo do que o Trump falar ainda. Meu Deus, estou com medo do Trump, tá? O Trump é maluco, pessoal. O Trump é doidão, tá? Pode começar a falar um monte de merda lá. Merda não, pode ser coisas boas. Mas falar um monte de coisa que prometeu, impossível. Sabe como é que é a política em eleição, né? Promete tudo que não pode, que não deve. Então, se o Trump promete o Bitcoin como reserva estratégica dos Estados Unidos, cara, acabou. Entendeu? O Bitcoin vai lá para os 100 mil dólares muito rápido, tá bom? Então, tome cuidado para não ficar a zero exposto a esse Bitcoin dessa oportunidade de correções aí, pessoal, tá? Poderia vir aqui embaixo nas regiões, nas regiões de 60 mil dólares, tá? Mas, por enquanto, não estou achando a probabilidade maior aqui, não, tá bom? Se der aqui, seria muito bom. Na minha opinião, seria uma região para você se expor aí. Zona de Fibonacci dessa última subida aqui do 53 aqui, ó. Até para cá, na minha opinião, essa zona, se o Bitcoin voltar para cá, pessoal, 62, 60 mil dólares, na minha opinião, não espera lá chegar aqui embaixo para poder comprar. Se expõe no Bitcoin, na minha opinião, aí, porque eu acho que a probabilidade maior é que agora, nesse momento, a gente romper esse canal para cima aí, tá bom? Agora, se vamos fazer um bull trap aqui em cima, eu não sei, tá bom? A gente vai ter que analisar aqui se o Bitcoin pegar aqui em cima, ó, romper essas zonas aqui, essa linha. Vamos dar essa malinha aqui para vocês também. Ficar claro o que estou querendo ver. Ó, essa região aqui, esse topinho aqui. Vou começar a romper esse topinho aqui, pessoal, dos 72 aqui, 73 mil dólares, tá? A gente, né, não sabe se vai ter aqui ainda um bull trap, tá? Vai depender muito dos indicadores nessa região. Eu vou comentar para vocês o que eu estou vendo na medida que as coisas forem acontecendo. Porque a gente tem liquidez aqui em cima, sim, tá? E não deixamos volumes aqui em cima, tá bom? Então, pode ser que o Bitcoin faça um bull trap também, tá? Podemos ter problemas também. Mas a gente vai ter que ver adiante. Por enquanto, no curto prazo, a gente está aqui, bullet. Qualquer correção, a gente tem que ver o cenário mais provável. É a gente pegar aqui essas regiões aqui de cima, tá? É o que eu estou apostando. A gente tem que ver o que vai acontecer aqui nessas regiões. Obviamente, nos tempos gráficos maiores aqui, pessoal, tá? Eu já comentei para vocês sobre isso. A gente tem aqui agora resistência aqui no semanal do RSI. Olha só. Resistência assim no semanal aqui acontecendo no RSI nesse momento. E temos também aqui no mensal, se não me engano, também temos uma possível divergência formando aqui, tá, pessoal? Então, tem que prestar atenção nisso aqui, ó. A gente ainda está esticado no mensal. Tem essa divergência que poderia formar, ou seja, se o Bitcoin começar a pegar o embalo aqui, ó, romper essas regiões, a gente pode ter uma divergência acontecendo no mensal que bota risco também a esse movimento, tá bom? Então, tem que acompanhar isso aqui no tempos gráficos maiores para ver se o Bitcoin vai ter força de romper o 73 e ir adiante acima dos 80 mil dólares, tá? Porque os alvos aqui, ó, olhando o CPR mensal, vou mostrar para vocês aqui agora. Os alvos que a gente tem para o Bitcoin aqui, pessoal, são esses aqui, ó, tá? Então, a gente tem aqui a região, o primeiro nível aqui, ó. Ficando acima, ó, isso que é importante do Bitcoin, é ficar acima desses pivôs centrais aqui, ó, 63 mil dólares, tá? Isso é importante ficar aqui. Aqui é o suporte que a gente tem para o Bitcoin, tá bom? Então, se você está já disposto, acho que é uma região interessante para você se expor aí, tá, no Bitcoin. Então, o primeiro alvo é a região de 70 mil dólares, 70 mil e 500, depois tem a região de 78 mil e 300 e 84 mil e 500 dólares para o mês de julho, né? Que já está quase no final aí, então, não sei se vai pegar esses alvos aqui, não. A gente vai ter o update atualizando o CPR mensal aí, tá, em breve. Tá bom? Então, é importante o Bitcoin conseguir fechar o mês, na minha opinião, aí acima dessa região de 73 mil dólares, seria bastante bullish aí, né? Aliás, no mensal a gente está fazendo um candle extremamente bonito, né? Olha esse candle aqui no mensal que a gente tem pro Bitcoin, pessoal. Candle muito bonito mesmo, com essa sombra aqui. O fechamento do mês aí pode ser muito bullish Bitcoin se a gente conseguir ficar acima dos 60 e 13 mil dólares. A gente tem baita do martelo aqui no mensal, como a gente não via há bastante tempo, tá bom? Então, vamos ver se o Bitcoin tem força para segurar nessa região. Estamos um pouquinho na mão do Trump aí, honestamente, tá bom? Essa é a questão toda. Vamos baixar o tempo gráfico aqui, vamos dar uma olhadinha nos indicadores aqui de sentimento que a gente pode ver aqui quais são os suportes de curto prazo para o Bitcoin, tá? Antes de mais nada, pessoal, só aqui passar para vocês aqui, a PrimeSVT está apoiando o meu canal. Então, cria essa conta aqui embaixo, aqui com o link aqui embaixo do vídeo, no comentário fixado e também na descrição do vídeo. É uma das corretoras que tem taxas mais baratas para você que tem experiência no mercado futuro, para operar lá com... Tem alavancagem para quem quiser, gosta de fazer scalping, tá? Então, tem muita criptomoeda para você operar. Tem a interface nova aqui agora da corretora, que eu tenho que fazer aqui um tutorial novo para vocês, mas não mudou muita coisa a forma de operar, tá bom? Dá uma olhadinha ali. Você pode trabalhar com margem isolada, você pode operar também não só Bitcoin e cripto, mas também pode operar Forex, commodities, tudo usando essa margem em Bitcoin e criptomoedas, tá bom? Dá uma olhadinha lá para você ver. Em breve, eu estarei integrando essa corretora também lá no grupo VIP do Discord para você poder participar de forma gratuita, tá bom? Por enquanto, eu não consegui ainda terminar essa integração com eles, mas estou conversando com o pessoal lá da PrimeSVT, beleza? Então, vai lá. Então, pessoal, vamos olhar aqui então o Bitcoin nessa região e olha só o que está acontecendo, ó. Temos muito suporte aqui embaixo. Olha o open interest aqui embaixo que ficou aqui nessa região, ó. Delta muito grande. Então, são as zonas que a gente tem suporte de Bitcoin, são as zonas que a gente tem grandes aumentos de open interest aqui, tá? Essa região de 65 mil dólares é uma zona que, na minha opinião, já é um suporte grande para o Bitcoin, tá? Se começar a perder a região aqui de 63, ficaria complicado, tá? Na minha opinião. Então, para mim, não tem como shortar o Bitcoin aqui. Acho que está difícil, tá? Olhando o curto prazo, sim, ele fez uma... Fez uma famosa... Prendeu os traders no curto prazo, mas não vou entrar aqui em muito detalhe nessa região aqui, mas sim, ele prendeu um pouquinho de gente em cima aqui, tá, pessoal? Poderíamos corrigir aqui para essa região, mas como a gente tem muito suporte aqui agora, nessa região de 65, aqui 66, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin perder isso aqui agora, tá bom? Então, vamos ter que ver isso aqui agora, mas eu não vou, né? Não vou shortar e long por aqui, para mim, eu também tenho um pouco de receita. Então, por enquanto é esticado, eu vou ficar um pouco aqui cauteloso, esperando se ele der essa oportunidade abaixo aqui na região de 62, 61, mas eu tenho minhas dúvidas que essa oportunidade virá, tá bom? Tenho minhas dúvidas aí, porque a coisa está bem bullish aí com o Trump essa semana e etc, tá bom? Então, se vocês pegarem aqui o indicador, inclusive, aqui do Open, vocês vão poder ver essas ondas de suporte aqui, vamos puxar aqui para dar uma olhadinha juntos, para poder ver essas ondas aqui, vocês podem, vocês mesmos, olhar no dia a dia aí, né, onde estão esses suportes mais importantes aqui do Bitcoin, olha só, a gente tem aqui, olhando só essa subida do preço, que a gente pode ver, grandes suportes nessa região aqui toda, que tem o fórmula suporte aqui agora, e também a região aqui dos 66 até a região aqui dos 64 mil dólares, tá? Começar a perder essa região dos 64 mil dólares, aqui a gente pode ver o Bitcoin voltando para a região dos 60 mil dólares, então existe esse risco sim, temos liquidez aqui também aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, esses são os suportes aqui nesse momento, na minha opinião, se o Bitcoin voltar por aqui, se você tiver interesse, que pode ser um longzinho nessa zona aqui dos 65, com o stop aqui embaixo, tá bom? Mas, até inclusive, se eu acho que começar a perder esse fundo aqui, a gente começa a reverter a tendência no curto prazo aqui, tá bom? Então, acho que o cenário é mais provável, na minha opinião, mas não sei se eu vou buscar esse long aqui, tenho dúvidas de buscar esse long, devido ao fato do Bitcoin estar muito esticado nessa zona aqui, isso poderia ser um long interessante com o stop aqui embaixo, tá bom? Mas começar a perder isso aqui, na minha opinião, acho que 62 não para e pode voltar para os 60 mil dólares, tá? Então, essa é o que eu tenho para vocês aqui no curto prazo em relação ao Bitcoin, e está realmente otimista aqui o Bitcoin, ainda mais depois da tentativa de, tentativa com, um atentado contra o Trump, tá? Depois disso que o Bitcoin realmente ficou muito bullish, comentei para vocês no domingo ali, pessoal, olha aqui, entrou muito open interest pro Bitcoin, tá? Então, temos bastante, mais suportes abaixo aqui do que resistência acima pro Bitcoin. Inclusive, começamos a romper a região dos 68 mil dólares, comentei para vocês que é a zona que tem resistência pro Bitcoin, teria resistência, né? Devido a galera que estava presa anteriormente. Só que essa galera que estava presa aqui nessa região, aqui da região dos 67 até os 68, aqui na minha opinião já começou a demonstrar que, opa, não estão tão mais presos assim, né? Porque essa galera que estava presa aqui deve ter se liquidado a boa parte delas aqui embaixo, tá bom? Então, o cenário que eu estou postando aqui é que é mais provável o Bitcoin, qualquer correção que o Bitcoin der aqui, pessoal, tá? Eu acho que é compra pra tentar fazer esse rompimento em algum momento aqui, tá bom? É o que eu estou acreditando. Beleza? Em relação à liquidez aqui, vamos olhar isso aqui rapidinho, só como tem liquidez de sete dias aqui na região dos 62 e 63, tá? Então, por isso esse long, não sei se eu vou querer fazer esse long da região dos 65, tá bom? Eu vou ainda, eu vou torcer aqui, tá? Porque me resta fazer aqui, torcer pro Bitcoin voltar pra essas zonas aqui pra poder tentar me expor mais, né? E fazer compras, tá bom? Porque aqui a gente tem um bom risco de retorno nessa região aqui dos 62, 62 e 60 mil dólares, tá? Acho que é uma boa zona pra você fazer uma exposição, caso a Bitcoin vai lá, só que eu não sei se vai, tá bom? Essa questão toda, eu não sei se vai. Olhando de um mês aqui, pessoal, olha só, formamos liquidez um pouco mais acima. Vou mostrar pra vocês aqui essa liquidez de um mês. É importante dar uma olhada. E olha só, formamos liquidez mais forte aqui na região dos 69, mil dólares, 70 mil dólares. Então, bem possível de poder ir lá, tá? Então, ou seja, não perder a região aqui dos 65, 64 e ir lá buscar essa liquidez. Então, acho que é mais provável. Você pode até fazer, eu faria até, de repente, um longzinho aqui, mas com um capital bem pequeno pra ver se ele consegue romper essa região, tá? Enfim, tá bom? Então, acho que se ele voltar pra essa região aqui dos 61, 62, seria muito bom pra você fazer uma exposição aí, porque a gente tem, sim, um bom risco de retorno. O upside de Bitcoin, ele é muito grande pelo risco que ele tem aí, tá? Então, isso poderia acontecer, inclusive, com esse sinal de compra saindo da hash ribbons aí, né? O pessoal muito ganancioso, como a gente pode ver aqui no Firmary Index, né? A gente está em ganância nesse momento. A gente pode ter o Bitcoin dando essa porrada final aqui, tá? Buscando liquidez pra fazer, então, esse impulso pra romper a máxima, tá? Então, vamos ver. A semana vai ser realmente tensa e quente aí pra gente em relação ao Bitcoin, tá bom? Em termos de ordens aqui, pessoal, a gente tem, olha só, não tem tanta coisa aqui em cima, tá bom? Mais suportes aqui embaixo, bem nas regiões que eu comentei pra vocês. Vocês têm 5 mil dólares aqui na região que tem o suporte, ó. Então, que poderia ser já um longzinho interessante no Bitcoin, tá bom? Mas as ondas que a gente tem muito em balas de compra aqui embaixo, ó. Então, pra mim, eu quero ver se o Bitcoin, voltando pra cá, eu tenho interesse de fazer uma exposição pra cá, mas aqui, né? Só que eu não sei se o Bitcoin volta lá. Esse é o ponto todo, tá? No curto prazo, pra quem conhece o meu trade system, sabe que a gente achou gente presa acima. Não vou entrar em detalhe aqui agora, tá? Mas eu aconselho você a assistir os conteúdos que eu tenho pra membros do canal. Se você quiser operar o Bitcoin, fazer scalps no curto prazo, você vai conseguir entender como funciona o mercado cripto, como funciona o mercado prendendo gente acima. É que no curto prazo o Bitcoin me parece que prendeu gente acima aqui. Se o pessoal do grupo VIP tiver alguma dúvida ali, não entendeu o que tá acontecendo, pode me perguntar lá que eu faço um videozinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, isso poderia levar o Bitcoin a vir aqui embaixo, tá? Buscar R$65,00, que é onde tem essas ordenzinhas ali. Então, inclusive, pode dar o suporte pra gente tentar, né? O Bitcoin, se ele segura por aqui, pra tentar fazer esse rompimento, buscar os R$70.000 aqui, tá? Eu tô acreditando que é o mais provável de acontecer. Então, pra semana não tem muitas coisas importantes não, né, pessoal? Nada de importante que saindo, na verdade, te ver aqui. Tinha visto o de hoje, né? Tinha uma coisa importante saindo de semana aqui ainda. Tem o PC, né? Tem o PC, é verdade. Sexta-feira temos o PC saindo. Tá, vamos ver que se o PC é o indicador que o Fed mais gosta aí, né? Se sair bom, realmente vai ser muito otimista pro mercado aí, né? Então, vamos acompanhar o PC na sexta-feira, junto com o Trump falando aí também na conferência de Bitcoin, tá bom? Vamos falar aqui, então, sobre o Ethereum, o Ethereum ETF, pessoal. Porque isso realmente tá pegando essa semana. Amanhã a gente tem o Ethereum ETF aqui, ó. Então, a data amanhã é de 23 de julho, vai sair, então, a negociação do Ethereum ETF. O que tá me preocupando aqui no Ethereum é o seguinte, ó. Eu não tô vendo o Ethereum com muita hype assim não, pessoal, tá? Eu não tô vendo o Ethereum com... Especialmente esse gráfico aqui do Ethereum BTC, tá? Eu não estou vendo o Ethereum ganhar força, né? A dominância do Bitcoin cair, tá bom? Então, realmente, o que me preocupa aqui no Ethereum é isso, ó, tá? E ainda mais altcoins em curto prazo, tá bom? Eu gostaria de ver realmente o Ethereum, o ETH subindo aqui, porque eu tô nesse trade do Ethereum, cara, você vê esse? Eu tô completando praticamente aí oito meses no trade aqui, tá? Que eu fiz o quê? Eu troquei Ethereum, eu troquei Ethereum por Bitcoin por Ethereum, tá? Na minha banca, esperando a valorização do Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Eu tô até agora aqui esperando isso aqui, tô praticamente no zero a zero nesse trade aqui, ó. Foi, voltou. Cara, isso é impressionante. Eu espero que o Ethereum busque essa zona aqui, talvez, aqui, ó. Buscar isso aqui. Pode dar um ganho ainda de 20% em relação ao Bitcoin. Tá? Então, eu tô esperando uma valorização do Ethereum em relação ao Bitcoin aí. Vamos ver se com esse Ethereum ETF sai. Só que eu não tô vendo muita... Muita hype em cima disso aí, né? O Bitcoin, quando a gente ficou sabendo do Ethereum, do Bitcoin ETF, se eu sair... A próxima de sair, o preço explodiu muito fácil, muito rápido, né? Antes, até, inclusive, do Bitcoin ser negociado, né? Essa foi a questão toda. Então, o Ethereum aí tem que ver se vai entrar dinheiro no Ethereum. Eu tô achando que não, tá? Eu tô achando que é mais provável sair dinheiro do Bitcoin ETF e ir pro Ethereum a parte dele, tá bom? Eu não acho que a galera vai começar agora, opa, temos o Ethereum ETF e por isso vamos botar grana no Ethereum. Eu acho que não, tá? Eu acho que não é o mais provável. Quem botou dinheiro em cripto botou dinheiro em Bitcoin, tá? Que é o ativo que realmente faz sentido aí, tá? Mas pode ser que o Ethereum ETF surpreenda aí, né? Vamos ver amanhã como é que sai, se vai ter explosão do preço, tá? E eu espero conseguir sair desse trade do Ethereum o mais rápido possível aí, tá, pessoal? Eu não gosto de ficar exposto muito em Ethereum aí, olhando o longo prazo, tá bom? Esse trade pra mim pode acumular mais satoshes aqui, tá? Mas ainda tem minhas dúvidas que isso aqui vai dar certo, tá bom? Vamos olhar o gráfico rapidinho aqui do Ethereum também. Vou mostrar com vocês aqui o gráfico, vou carregar aqui pra gente ver. Antes aqui eu queria só falar da dominância pra vocês aqui, né? Conforme eu comentei pra vocês no meu vídeo falando sobre o caminho do Bitcoin lá pros 100 mil dólares. Se você não assistiu esse vídeo aqui, a base de toda essa região que o Bitcoin se encontra, na minha opinião. A dominância, na minha opinião, pessoal, tá muito breve. Tá uma deriva aqui, tá? Acho que muito breve a gente pode ter uma correção na dominância, tá bom? Então é bom ficar de olho aqui nesse gráfico da dominância. Ver se ela consegue começar a perder essas regiões aqui de suporte. A gente pode ver o dinheiro fluindo e começar a fluir mais pras altcoins, tá bom? Alguns altcoins estão estourando, subindo bastante aí também. Eu acho que tem várias, tem muitos suportes abaixo, tá? Então a maioria das altcoins estão mais interessados em buscar compras aí do que vendas, né? Então, só que algumas estão, muitas estão esticadas demais, tá bom? Então tem que ter paciência e esperar uma correção e acho que a correção poderia vir ainda aí, tá? Então é bom ficar de olho na dominância isso aqui. Pra mim, quanto mais corrigir, quanto mais isso aqui corrigir, você tem que, né, se posicionando nas altcoins à medida que o preço dê a oportunidade, mas os lucros, quando mais corrigir a dominância aqui você tem que começar a voltar pro Bitcoin, tá bom? Deixa eu avisar pra vocês aqui, porque é importante o pessoal não esquecer, porque entra no frenes das altcoins e acaba esquecendo o Bitcoin e quando vê perde o trem ali, tá bom? Então não percam o trem do Bitcoin ficando, focando nas altcoins, tá bom? Foca nas altcoins pra fazer lucros, mas bote os seus lucros em Bitcoin, tá bom? Essa é a minha recomendação pra vocês, eu falei mais sobre isso nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos falar aqui então o Ethereum. O Ethereum, pessoal, tem uma certa... Eu poderia buscar essa região aqui, tá? A região que eu tô de olho aqui agora, o ETH, é região dos 3.300. É a zona que tem liquidez aqui, os suportes do Open Intras, né? Então eu tô de olho nisso aqui, tá? Em relação ao Ethereum, a gente pode ver aqui no High Block, a gente tem muita liquidez nessa região aqui, próximo dos 3.300 dólares, tá? Ele poderia buscar essa zona aqui, o que eu tô de olho nesse momento, tá bom? Se a gente puxar aqui então os cadores pra você dar uma olhadinha, a gente tem suporte nessa região dos 3.300, ó, primeiro suporte. Se você começar a perder muito isso aqui, a gente tem muito suporte abaixo, até a região dos 3.100, né? Tá bom? A única questão do Ethereum que me preocupa um pouco, tá? Que é um pouco preocupante, você tem que gerenciar o risco aí, na minha opinião. Então, ou seja, começar a perder aqui os 3.200 já fica complicado, na minha opinião, tá? Porque a gente tem muita liquidez, você vai olhar nos tempos gráficos maiores, tá? Três meses, eu mostro pra vocês que tem mais liquidez abaixo. O pessoal tá muito otimista com o Ethereum aí, tá bom? Se não me engano, eu tinha buscado até seis meses, eu tinha visto isso aqui, né? Que o Bitcoin não tem tanta liquidez assim que nem o ETH, né? Vou dar uma olhadinha nisso aqui, porque a gente tá praticamente já... A gente tá aqui nesse range aqui praticamente do Ethereum há quase quatro meses, né? Então, a gente achou liquidez também aqui abaixo, mas eu acho que o mais provável é a gente segurar pra essas zonas aqui também aqui agora, tá? A devida situação toda do Bitcoin aí, e a gente acabar buscando essa liquidez aqui em cima, que é de um dos 4.100 pontos, tá bom? 100 dólares, desculpa. Tá bom? Então, eu acho que o Ethereum também tá bullish aí, tô apostando que o Ethereum pode ter uma altinha aí, mas tem que ver, se for o fiasco, o Ethereum até for o fiasco, pessoal, a gente pode ter problemas aí, tá? Pras criptomoedas, tá bom? Então, tomem cuidado pra não ficar tão aí otimista, que nem a galera tá todo mundo otimista aqui sempre, tá? Tenham uma estratégia de recebimento de riscos, stops, porque o mercado não é dinheiro fácil, tá? Lembre-se disso. Então, gerencie o risco de vocês pra você não ser pego de surpresa, tá bom? Então é isso, vamos ver como vai ser esse P500 essa semana. Tô otimista aqui também, tá? Não é o SP500 em si, mas eu acho que o SP500 aqui agora realmente tá, na minha opinião, ou vai ou racha, né? A gente tá nessa resistência aqui do mensal, né? Que tá querendo romper aqui agora, né? Então vamos ver se ela vai ter força. Se começar a formar um topo aqui, a gente pode ter problemas pro mercado cripto em geral, né? Fazendo a última pernadinha ali, a última busca de liquidez, poderia ser uma possibilidade também. Então eu vou avaliar com vocês na medida que as coisas forem acontecendo, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Diz vocês aí uma boa semana, boa segunda-feira e a gente se vê. Tente participar do grupo VIP pra você não ficar de fora aí, tá bom? Um abraço.